O mercado público barrageiro já tem data de abertura. A partir do dia 26 de novembro, turistas e moradores de Foz do Iguaçu poderão prestigiar os estandes e a gastronomia do atrativo, que ficará aberto todos os dias das 10 horas da manhã às 10 da noite. Nos boxes do mercado, os visitantes irão encontrar muitas variedades, como produtos coloniais, artigos para presentes, empórios mineiros, gaúchos e árabes, entre outras opções. Além disso, terá também 12 estandes com as cooperativas de pequeno porte e associações sem fins lucrativos, que estarão expondo seus artesanatos ou até mesmo produtos da agricultura familiar. O mercado público barrageiro é um empreendimento da Itaipu Binacional, em parceria com o Itaipu Parquitec, e tem como objetivo promover a cultura, história e gastronomia iguaçuense.